Olá gente, a paz de Cristo, Deus abençoe todos vocês, neste momento estou saindo para fazer a obra do Senhor, para levar o café para eles, tá bom? Fui dormir a da meia noite, encerrei o meu trabalho às 20 horas e fui preparar o café para eles, ajeitar as coisas e estou saindo agora cedinho, tá vendo? O tempo ainda está um pouquinho, ainda o dia não limpou direitinho, tá bom? Aqui está o lanche deles, a vasilha aqui, os lanches, vou levando, aqui está a vasilha de café, café com leite e aqui sacolas de sapatos e de vestes, algumas vestes, aqui é uma sacola com sapatos, tá bom? É porque está bem próximo da câmera, você não está dando para ver direitinho, fica como se fosse muito pequenininho, tá bom? E aqui na mochila tem mais alguns lanches, algumas merendas para eles, tá bom? Um bom dia, Deus continue abençoando todos vocês e um forte abraço e a paz de Cristo. Não se esqueça, continue orando por mim.